O que é que eu considero como um projeto bom e completo? É aquele projeto que está bem detalhado, que tem todas as informações necessárias para não ter dúvidas durante a obra. O que está acontecendo hoje? Nós vemos vários projetos que estão praticamente a nível de estudo preliminar. Isso acaba sendo um risco muito grande para uma obra pública e para qualquer obra de qualquer cliente que possa ter no nosso país. Então o ideal é que o projeto esteja completo, com todas as informações bem cotadas, com especificações de materiais, de acabamento, com quantitativos, de todos os detalhes que são necessários. Aí sim, esse é um projeto bom que vai exatamente atender a necessidade da sociedade. Um projeto bom que eu considero nosso país, eu acho que o projeto do Oscar de Maia, ele praticamente tem essa característica de trabalhar em conjunto com tantos outros projetos complementares. eles se dialogam muito bem antes exatamente e de fato ser construído.